Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de favoritos, finalmente o vídeo de favoritos do ano 2020. Hoje vai ser o primeiro vídeo de dois dos meus favoritos do ano 2020, hoje vai ser o segmento de maquilhagem, que eu tenho aqui. Decidi fazer isto um bocadinho diferente, portanto, obviamente os produtos favoritos que eu vou falando, a maior parte estão no meu rosto, mas eu decidi. Como foi um ano em que eu experimentei imensa maquilhagem nova, aliás, imensos produtos novos por causa de estar em casa, pandemia, etc. Eu decidi este ano fazer os produtos favoritos mais utilizados do ano e os produtos favoritos que eu descobri no ano 2020. Portanto, temos não só os meus favoritos que usei mais durante o ano 2020, como os meus favoritos, as minhas descobertas favoritas, tipo os produtos de revelação de 2020. Portanto, hoje vamos falar única e exclusivamente de maquilhagem. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. O ideal era eu ter escolhido uma base que eu mais utilizei e uma base de revelação. Não foi assim em nenhuma das categorias, só há uma categoria que é tipo um produto mais utilizado e um produto de revelação, de resto, tenho aqui vários. As mais utilizadas do ano 2020 foram, sem dúvida, Fit Me da Maybelline Matte & Poreless. Esta base está mesmo a chegar até ao fim. É uma base que eu adoro para peles oleosas. Ótimo. É a base que eu estou a utilizar hoje. Ótima para apagar as imperfeições e os poros e dar aquele aspecto de pele perfeita e é super barata. Depois temos a Lumina Silk da Giorgio Armani que eu já tinha tido há uns anos e voltei a comprar este ano e acho que em termos de base mais cara, tipo de luxo, que dá um aspecto luminoso e pele perfeita também, esta é absolutamente maravilhosa. E por fim, nas mais utilizadas, temos uma da MAC que eu descobri no final do ano 2019 e durante o ano 2020 então foi uma loucura, andei sempre a utilizá-la, tanto em mim como nas poucas clientes noivas que tive. Esta é a Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation. É maravilhosa. Portanto, tem uma barata da Maybelline, uma intermédia e uma cara. Esta é ótima para peles secas porque é nutritiva e é a prova de água. Em termos de duração, é a melhor das três e acho que é que dá para mais peles diferentes. E por fim, em bases, temos para mim a base que foi a base revelação, a descoberta de 2020 na categoria de base que foi a L'Oreal Infallible Fresh Wear. É uma base que eu acho maravilhosa para todos os tipos de pele, desde oleosa, seca, mista, deixa sempre um aspecto luminoso e glowy na pele, mas eu acho que é maravilhosa para todas as peles e é duração 24 horas. Ok, passando para concealer, temos então o meu concealer mais utilizado durante o ano, eu acho que isto não é novidade para ninguém, é o da Joué, o Essential High Coverage Concealer. Este é sem dúvida o corretor que eu mais utilizei durante o ano de 2020. É maravilhoso, tem alta cobertura, há aqueles aplicadores gigantescos que deixam, portanto, imenso produto e têm imensa cobertura, mas é extremamente cremoso e é mesmo dos mais hidratantes, assim, nestas fórmulas que eu conheço. E depois, em termos de os produtos revelação de concealer este ano, foi o da Dior, que também é assim deste mesmo estilo, portanto, aplicador grande e alta cobertura. Super cremoso também, este da Dior é maravilhoso, é o Skin Forever Skin Correct. Foi uma das minhas descobertas favoritas do ano e temos também o da Catrice One Drop Coverage Weightless Concealer com ácido hialurónico, full coverage e à prova de suor. Os dois maravilhosos foram para mim descobertas maravilhosas. Depois, pós, temos dois dois. Os dois pós mais utilizados do ano não são surpresa nenhuma. Sem dúvida, o da Chanel, o pô de relívio universal. O meu está quase a acabar, não sei se vocês conseguem ver, já está tipo aqui. E, obviamente, o da Laura Mercier. Este eu acho que já é o meu segundo, eu até acho que este já é o terceiro. Pronto, estes dois são os meus pós favoritos de sempre. Foram os mais utilizados no ano. No entanto, eu descobri dois pós maravilhosos soltos este ano. Um cara, da By Terry, que é o Hyaluronic Hydra Powder, também translúcido. Este é o que eu recomendo mais para pele seca de todos os pós que eu já utilizei. E este, que é mais difícil de comprar, tem aqui encomendado dos Estados Unidos, no site iHerb ou no Beauty Joint, que é da Maybelline, é o Fit Me Loose Finishing Powder. Este é branco, translúcido e transparente. E este tem cor da pele. Tem uma opção cara e uma opção barata, os dois maravilhosos. Se tem a pele mais seca, este foi a descoberta para a pele seca deste ano. Iluminadores. Obviamente, que o mais utilizado e o meu favorito é o da Laura Geller, que está tudo partido, ou partiu este ano também. Está a sair o iluminador e está a sair a tampa, está tudo destruído. Mas eu vou tentar chegar até ao fim, ou pelo menos até ele se partir todo em pedaços e eu ter que comprar o grande. Laura Geller, Baked Swirl Gelato, Gilded Honey. É maravilhoso. E descobri um muito, 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 muito semelhante a este ano, agora no final que se passou, que foi da marca Vive, da Jamie Genevieve, que é maravilhoso. As fórmulas são muito parecidas, ok? Este é mais metálico e este é mais gel, mas... E por acaso até gosto mais do tom do Vive, que tem um quê de rosa e este é completamente dourado, amarelo. Mas são perfeitos os dois. Estou muito, muito, muito espantada com este iluminador, com a fórmula, com a cor. E este foi, sem dúvida, o que eu mais utilizei. De seguida, em termos de bronzer, os que eu mais utilizei, tem um em creme e um em pó. Este em creme da Chanel, lá está, já falei mil vezes aqui no canal, é o Soleil Tan de Chanel Bronze Universal, que não é nada universal, porque isto só dá papéis claros a médias, mas este bronzer é absolutamente maravilhoso. Eu disse que o ia acabar em 2020, não aconteceu, mas eu não achei que fosse acontecer, estou sincera. O bronzer em creme foi este, o bronzer em pó foi o da Fenty, o Private Island. Sem dúvida que estes foram os que eu mais utilizei durante o ano de 2020. E, em termos de bronzers revelação de 2020, o da Tom Ford. Vocês viram as primeiras impressões em que eu experimentei este bronzer. É mesmo o bronzer perfeito para a minha pele. Por acaso, é o que eu estou a utilizar hoje. É mesmo em termos de tom, luminosidade, cremosidade, tudo. Ele é em pó, mas é uma textura que espelha tão bem que parece quase um creme. Este foi, para mim, sem dúvida, a revelação em termos de bronzer deste ano. Este é o Glow Bronzer. Eles têm os matte e os glow. O glow é top. E, em termos de baratos, sem dúvida que eu adorei descobrir estes da Wet n Wild, que são os Color Icon Bronzers. Eu comprei este What's Shady Bitches. E, depois, a Sarah... Tem que ver o nosso vídeo trocar caixinhas, vou deixar aqui para verem. Depois, a Sarah mandou-me outro, que é o Ticket to Brazil. Neste caso, eu comprei um matte, a Sarah mandou-me um luminoso. Portanto, se gostarem de bronzers com luminosidade, têm tanto como luminosidade, como matte, opção cara e opção barata. Sem dúvida que foram revelações este ano que fiquei completamente apaixonada. Em termos de blush, não houve qualquer tipo de revelação. Continuamos com os mesmos favoritos de sempre, que são os Mineralize Blushes da MAC. Estes foram os meus tons mais utilizados este ano. Lovejoy, que é o meu favorito de sempre. É o que eu estou a utilizar hoje. Warm Soul, que é aquele neutro que dá com qualquer olho. Frio, quente, escuro, claro, o que for. Dá com tudo e com todos, se for em pele clara, obviamente. E se gostarem de blush espesso, like me, love me. Estes são os meus blushes favoritos desde sempre. Não houve revelação nenhuma em termos de blush este ano, mas sem dúvida que estes foram os meus favoritos. Em termos de fixadores de maquilhagem, o meu favorito e o que eu continuo a utilizar mais é o Fix Plus. Este deve ser o favorito mais consistente aqui no canal de sempre. Eu superei que eu o uso há mais anos. Já devo usar o Fix Plus para aí há uns 10 anos, non-stop. Ainda não encontrei nada que custasse tanto. O All Nighter é muito bom em termos de duração, mas o aspecto que me deixa no rosto, a mim e clientes, o que for, o Fix Plus não é igual, porque deixa, não só fixa a maquilhagem, não fixa tão bem como o All Nighter, mas fixa a maquilhagem e deixa aquele aspecto luminoso, glowy, mistura bem os pós com os cremes, com os líquidos, é perfeito. No entanto, eu este ano descobri um gosto muito em termos de duração e é super barato, que foi o da NYX, mas já está quase a acabar, eu tenho que comprar outro. É um Matte Finish e não se assustem com o nome Matte. Eu durante muito tempo não o experimentei, porque eu achei que me ia deixar a pele completamente matte, mesmo que eu tivesse uma base luminosa, mas não. Ele simplesmente vos fixa muito, muito bem a pele, não vos dá aquela luminosidade que o Fix Plus dá, mas também não vos tira a luminosidade, se é que me entendem. Portanto, é muito, muito bom, super barato e faz com que a maquilhagem dure o dia todo. Agora, passando para olhos, em termos de primer, uma primer de olhos mais utilizada, não houve nenhuma revelação este ano, sinceramente, mas o primer de olhos que eu mais utilizei este ano foi o da MAC, o 24 Hour Extended Eye Base. Continua a ser, o meu favorito continua a ser o da Nars, o Smudge Proof, mas enquanto eu não acabar este, que está mesmo quase a acabar, eu não vou comprar de novo. Eu já tive dois da Nars, entretanto, tenho este e quando acabar este, vou comprar o da Nars, mas pronto. Tanto este como o da Nars são maravilhosos. Este foi o que eu mais utilizei este ano, não descobri nada em termos de primers que vos possa dizer aqui como produto de revelação. Passando para paletas de sombras, tenho uma mais utilizada e a outra que foi revelação, tornou-se rapidamente uma das mais utilizadas também. Mais utilizada até eu descobrir a outra, a revelação, foi Tati Beauty. Esta paleta até eu descobrir, a bronze da Natasha Denona, que foi, obviamente, a paleta revelação do ano para mim, não é surpresa nenhuma. Até eu descobrir a da Natasha Denona, esta estava a ser, sem dúvida, a paleta mais utilizada do ano. Vocês conseguem ver que ela está mesmo, mesmo super utilizada. Claro que ainda não atingi, portanto, um tal, entre aspas, a pen em nenhuma das sombras, mas eu utilizei muito, 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 estas sombras este ano. Em termos de paleta revelação, obviamente foi a Natasha Denona Bronze Palette. E esta também se tornou, muito rapidamente, uma das minhas paletas de sombras mais utilizadas. Acho que acabei por utilizá-la ainda mais do que a da Tati, porque assim que eu a descobri, eu não a larguei mais. Esta paleta é absolutamente maravilhosa. Ainda consigo gostar mais desta fórmula do que a da Tati, que era a minha fórmula favorita de sombras. Pronto, eu não canso. Eu acho que estas são... Esta é a paleta da minha vida, pelo menos até à data, é sem dúvida, a minha paleta favorita na minha coleção. A que tem sido mais utilizada em tão curto espaço de tempo, já utilizei em clientes, já utilizei em mim. A fórmula é inacreditável. Bem, não sei o que vos diga. É das mais utilizadas e é a revelação. Em termos de paletas de olhos pequeninas, tenho que falar destas que me fizeram divertir tanto durante este ano. Estas da da Louisette. Tanto as Soft Hues, como as Bare All. Todas estas paletas da da Louisette, a imitar as da Huda. Tenho aqui uma da Huda original, das Neons. As da Huda são melhores em termos de fórmula, mas se quiserem só brincar com cores e ter escolhas, estas da da Louisette, eu diverti muito. São ótimas todas, ok? Estas foram em 2020 que eu comecei a brincar com elas e rapidamente percebi que a qualidade da da Louisette obviamente não se compara à Huda, mas em termos de, para brincar com cores e para ter diversidade na nossa coleção, são top. E tenho que falar por fim de sombras individuais. Tenho que dizer que, ter descoberto o glitter da Musa, eu só tenho um, mas eu tenho utilizado tanto este glitter que eu rapidamente vou atingir a pen, portanto, no caso, o metal. Já está com... Eu acho que até já estou a começar a ver o metal. Este é o Athena. Estes glitters são maravilhosos. É uma marca portuguesa. Mais do que nunca este ano, nós temos que apoiar marcas nossas e eu nunca utilizei glitters tão cremosos e tão fáceis de utilizar. São maravilhosos. Utilizei muito, não só este glitter, como utilizei muito esta top coat de glitter da Urban Decay, que é a Moon Dust, está achada no tom Space Cowboy, que é completamente transparente, portanto, não tem cor base e são purpurinas muito, muito fininhas que fica bem por cima de qualquer sombra. Ela, assim, parece que tem cor base, mas não. É literalmente só purpurininhas sem tom base nenhum e são muito, muito fininhas. Eu não sei se vocês vão conseguir ver a dimensão, mas isto por cima, com top coat de qualquer que seja a sombra que vocês tenham, dá logo outra dimensão. Eu usei isto tanto, 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 tanto. É absolutamente maravilhoso. É daqueles produtos chave para vocês terem na vossa coleção. Ok, em termos de sobrancelhas, os mais utilizados foram, sem dúvida, os produtos da Benefit, que são os meus favoritos. E o Boy Brow da Glossier, que eu adoro, tinha que incluir aqui. Já o comprei em 2018 ou 2019, eu acho que foi 2018, mas continuo a adorar em termos de fixador de sobrancelhas com fibras, Glossier Boy Brow e depois produtos de sobrancelhas no geral Benefit. Em termos de eyeliners, lápis de olhos ou eyeliners líquidos, não houve nenhuma descoberta. Posso-vos dizer os que eu mais utilizei que não vão ser novidade absolutamente nenhuma. Em termos de lápis mesmo, lápis, estes da Chanel são os meus favoritos, os Stilo e o Waterproof, que são à prova d'água e são em lápis retrátil, sendo que a minha cor mais utilizada foi este avermelhado, que é o Eros, que eu tenho na minha linha de água e aqui esfumado em baixo. É um metálico avermelhado absolutamente maravilhoso e muito único e é uma fórmula que dura imenso tempo. E em termos de eyeliner líquido, sem dúvida que nada, bate o da Tom Ford o Eye Defining Pen, que tem de um lado um eyeliner super fininho com pincel e longo e do outro lado tem um em caneta de feltro mais espesso e mais encurtado. Isto é o melhor eyeliner em termos de fórmula e em termos de aplicação porque tem dois estilos de pincéis, um melhor para fazer se calhar a zona mais até aqui e depois o outro para fazer a asinha. É top. Por fim, em termos de olhos, temos as minhas máscaras de pestanas mais utilizadas do ano e temos sem dúvida uma revelação. Máscaras mais utilizadas do ano foi, sem dúvida, a Iconista da Catrice. Deve ter tido uns dois ou três tubos desta. Amo profundamente. Em termos de máscara de volume, sem dúvida que esta é a Lash Paradise, são as melhores. Eu este ano acho que só tive uma Lash Paradise, mas tenho tido muitas destas. E utilizei muito, 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 a Big Bang da, quem disse Bernice, são as duas, sem dúvida que foram as minhas mais utilizadas do ano e são as duas super baratas. Temos uma revelação que foi mais para o final do ano de 2020 e que foi bem cara, mas que eu acho que é incrível e vale o dinheiro, que é da Marc Jacobs. Eu tenho uma pequenina que me saiu no calendário do advento, mas sem dúvida que eu vou comprar a grande porque eu acho que isto é uma máscara incrível, que é a At Last Lifting and Volumizing Mascara, que é assim, com o packaging dourado e preto. É absolutamente maravilhosa. Tem uma escova, assim mais, aquelas escovas mais comuns, sabem? Mas a fórmula é inacreditável e as pestanas ficam pretas, 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 para além de volumosas e grandes, ficam super, super pretas. É mesmo? Foi a mesma máscara revelação deste ano, eu experimentei algumas este ano e esta, nada bateu esta. Ok, estamos a chegar ao fim de produtos de lábios. Lápis de lábios, sem dúvida que os meus mais utilizados do ano foram os da MAC, que são os meus favoritos há não sei quantos anos. Os MAC Lip Pencil, os normais, os que são da Fiar, já aos anos que são, eram os meus favoritos de sempre. No entanto, no final do ano descobri duas, no final do ano descobri uma fórmula especificamente que agora é sem dúvida a minha fórmula de lábios de lábios favorita e descobri também os da Charlotte Tilbury que eu acho que deve ser tipo a última pessoa a experimentar estes lábios de lábios que são maravilhosos. Revelação, temos então os Lip Definers da Vive, marca da Jamie Genevieve que eu falei aqui no final do ano, vou pôr aqui o vídeo para vocês verem caso não tenham visto. Tornaram-se muito rapidamente os meus lábios de lábios favoritos de momento e gostei muito também de descobrir os Lip Sheet da Charlotte Tilbury neste caso experimentei o Pillow Talk e gostei muito. Ok, em termos de batons antes das descobertas sem dúvida que os mais utilizados estavam a ser os da Tom 4 os Boys and Girls especificamente o Tom Evan foi o batom mais utilizado literalmente do ano inteiro não há hipótese. Aliás, o batom está assim vou só mostrar para vocês perceberem o quão pequenino o batom está minúsculo está mesmo quase a acabar. Estes e os da MAC obviamente foram os meus batons mais utilizados do ano estes foram os mais utilizados no entanto eu este ano descobri batons maravilhosos tanto batons como fórmulas de cores o que for fórmulas líquidas maravilhosas e este é o melhor vermelho em liquid lipstick de sempre Lime Crime Velvet Tine este é o Red Velvet é o melhor batom líquido matte vermelho o melhor vermelho em termos de cor e adoro a fórmula e estes em termos de não sair não há nada igual os da Maybelline são os Super Stay Matte Ink mas descobri também um vermelho em barra que é o melhor vermelho em barra de sempre que é da Rimmel e é uma coleção com a Kate Moss e este é o Matte Lasting Finish no tom 107 este aqui se quiserem um vermelho em barra que tem um subtom azulado para dar aquela branquidão aos dentes em termos de batom em barra vermelho este é o melhor de sempre foi a melhor descoberta e eu este ano descobri bons vermelhos ok o melhor vermelho em liquid lipstick e o melhor vermelho em barra e batons mais batons em barra que eu descobri que gostei muito este ano foi o da J.K. Rowling não é com a J.K. Rowling com a Charlotte Tilbury é só da Charlotte Tilbury mas é inspirado na J.K. Rowling o J.K. Magic maravilhoso é o meu primeiro batom da Charlotte Tilbury e é lindo perfeito a fórmula é maravilhosa a cor é linda utilizei-o tanto 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 e este é mesmo daqueles itens de colecionador que eu amei não só a fórmula como a cor como o packaging tudo é um luxo autêntico e adorei mesmo em termos de revelação também os batons vive que eu estou a utilizar o vive 90s no meio estes batons são obviamente maravilhosos é assim eu sou suspeita porque eu sou muito fã da Jamie mas eu também não ia por muito que eu goste dela eu não ia dizer que as coisas eram boas se não fossem ok óbvio que eu já vou com vontade de gostar das coisas óbvio mas as coisas são realmente boas mesmo que não vão com vontade de gostar ok estes batons são maravilhosos são os Modern Matte Lipsticks e eu tenho o tom vive e o tom 90s foram revelações mesmo e pronto é este vídeo espero que tenham gostado não se esqueçam de dizer em baixo obviamente os vossos favoritos de maquilhagem do ano 2020 porque eu quero muito saber há tanta coisa para experimentar portanto eu quero muito experimentar não me digam é paletas porque eu tenho uma missão de não comprar paletas durante 3 meses portanto não me digam quer dizer podem dizer eu não vou comprar mesmo eu estou focada quero muito saber os vossos favoritos do ano 2020 quero muito saber se já experimentaram algum destes produtos que eu falei aqui que acacham concordam comigo não concordam ficaram com o pulgar atrás de olheira para algum quero saber vamos falar muito nos comentários espero que tenham gostado do vídeo espero que tenham começado bem o ano 2021 esperemos que seja um ano melhor fingers crossed espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo tchau